Vem, teus olhos no espelho, por fora o herói, por perto o Adão. Vem, só resta em você, os poucos amigos, mantidos em vão. Vem, desacreditado, no mundo queimado, por ser o que é. Vem, vai, tão longe do Pai, pensando e chorando, sua falta de fé. Vem, sai dessa revolta, deixa em volta, quebra os teus milhões. Pois Deus tem vida plena, vale a pena, melhorar e ver. Pelo amor anzinho, o abraço abrigo, a bênção vai começar. Pois tá arrependido, mas um filho volta lá. Vem, os olhos no espelho, por fora o herói, por dentro o Adão. Vem, só resta em você, os poucos amigos, mantidos em vão. Vem, desacreditado, no mundo queimado, por ser o que é. Vem, vai, tão longe do Pai, pensando e chorando, sua falta de fé. Vem, sai dessa revolta, pensa em volta. Vem, sai dessa revolta, deixa em volta. Vem, sai dessa revolta, tem toda revolta. Vem, sai dessa revolta, seu pai, você tem voce deочку. Vem, sai dessa revolta. Deus está arrependido, mas o frio volta ao ar